Filhos, esse vídeo é muito interessante, porque aconteceram algumas dúvidas e eu acho que o tema é válido. Eu consigo inclinar com uma Naked, com uma Speed, com o mesmo pneu? E isso a gente pode trazer com uma 600 e 1000, como para uma R3, por exemplo, uma MT-03, uma Z400 e uma Ninja 400 e tal. Beleza? Muito bem. Lembrando que faço um convite para você, se não é inscrito ainda no canal da Motosprint, Motosprint TV, se inscreva, lá tem todos os reviews, tem 4 novos chegando, fiz uns comparativos de moto, tem uma culpa é nossa, bem interessante também. E se a sua máquina trava, você já sabe o que deve fazer. Aqui temos uma máquina, certo? E HFW Informática, vai resolver para você. Entre em contato com eles, está aqui embaixo na descrição, um luxo de service, fala lá, que eu tenho certeza que resolve agora isso aí. Bom, o que eu quero explicar para vocês, e dentro deste tema, eu vou entrar em algumas situações que eu tive com a ZX-10, beleza? Mas o primeiro ponto é o seguinte, vamos colocar como exemplo aqui hoje, um 180-60, que seria um Supercorsa SP, por exemplo. Que aí eu pego rua, pista, etc. e tal. Se eu colocar essa medida em uma ZX-10, por exemplo, que é o original S-55, e do outro lado eu tenho uma Street Triple 765, uma Z750, Z800, GSX, GSX, GSXF 750, GSX, GSXR, GSXR, acho que é isso aí. Enfim, as Naked, beleza? Com o mesmo pneu. Por que eu não consigo inclinar igual com uma Speed? Se eu tenho a mesma composição e o mesmo sapatinho. Porque primeiro ponto é, e eu posso até colocar aqui embaixo, uma... Tem já o Supercorsa, né? Supercorsa SP também, ou SC, na R3, ou na Ninja 400, e versus MT e versus Z. Pode colocar o PowerCup Evo, sei lá, enfim. Vamos nessa primeira posição aqui, porque aqui eu tenho uma coisa que vai ser parecida, porém diferente em outro ponto. Primeira coisa, a ZX-6, ela tem uma pedaleira mais recuada, mais pra cima. E as Snaked tem uma pedaleira mais pra baixo. Porque, por mais que ela tenha um chassi muito próximo, quando a gente pega a 675, por exemplo, ela tinha um quadro igual da Heitora. Você pode... Porque a galera que tem a 765, monta as carenagens e ela fica uma Speed. A grande diferença fica questão de relação e tal, com o mapeamento da injeção do motor, enfim. Só que, a primeira coisa que você faz é colocar uma pedaleira esportiva. Então, pedaleira original de moto Naked contra uma pedaleira original de moto esportiva, já tem uma limitação na altura. E isso, por si só, já vai ser um grande agravante pra você conseguir inclinar menos a Naked. Beleza? Quando a gente fala das aqui, da Super Street, você tem a mesma altura de pedaleira, então isso não seria um agravante. Tá bom? Se você colocar numa Naked uma pedaleira esportiva, pode ser que você consiga subir um pouco mais ela. Pode ser não, certeza, porque a pedaleira esportiva já é mais alta que a original. E aí você vai conseguir uma inclinação maior. Mesmo assim, vai ser um pouco difícil de chegar na inclinação da esportiva. E se você colocar uma pedaleira esportiva na Speed, aí vai ser praticamente impossível você ter o poder de inclinação da Naked com a esportiva por questão da pedaleira, certo? Certo. Dentro disso, tem um outro fator que determina muito. Que uma eu tenho o semi-guidão e na outra eu tenho o guidão. Por mais que nessa aqui eu tenha um semi-guidão um pouco mais alto, mas ainda assim é diferente de um guidão. E isso por si só me faz ter um posicionamento diferente e me faz executar o pêndulo de forma diferenciada. Tanto é que, por exemplo, se eu for para uma Naked, é muito mais fácil eu pilotar sem sair da moto do que numa Speed, por exemplo, devido ao guidão. Então eu consigo até mesmo fazer um pêndulo invertido com mais facilidade. Um posicionar por estar mais ereto nas Naked do que na Speed. Só que quando eu tenho o pêndulo ao meu favor, eu consigo ainda mais inclinação e mais segurança para executar essa inclinação. Porque eu vou estar ilimitando com o meu joelho encostando no chão e eu vou também estar graduando com o meu joelho. E eu vou estar também com o meu joelho, determinando quanto de acelerador eu vou entrar e quanto de acelerador eu vou sair. Como? Se o meu joelho pega no chão, menos acelerador. Se o meu joelho sai do chão, eu posso já entrar com mais acelerador porque eu já estou com mais inclinação, eu estou com menos inclinação, desculpa, e com mais área de bandagem no pneu. Então o posicionamento da Speed também me facilita mais do que o posicionamento da Naked. Por exemplo, com uma Ninja eu consigo uma inclinação melhor que com uma Z400 porque o semiguidão é um pouco mais fácil de trabalhar o pêndulo. Com uma R3 então eu consigo mais fácil a inclinação ainda, que está lá embaixo do semiguidão, do que uma MT-03. Então isso, por mais que as pedaleiras estejam no mesmo lugar, me favorece a inclinação e principalmente a pilotagem esportiva e principalmente a melhora do pêndulo na execução e mais segurança na pilotagem na hora do grife. Outro ponto que me favorece muito é a aerodinâmica da moto, onde eu consigo me esconder na bolha, eu tenho menos arrasto. Na frenagem quando eu saio, o corpo influi mais na Naked, é tudo no meu peito, você não tem tanta aerodinâmica e tal. Então existe uma diferença muito grande de pilotagem entre uma Naked e uma esportiva, mesmo estando com o mesmo pneu, de forma resumida. Então jamais você vai conseguir com uma Naked pilotar com uma esportiva, beleza? E dão a altura da pedaleira, posicionamento e a aerodinâmica da moto, certo? Certo. Agora tem um outro ponto, que é o plus desse vídeo, que foi aonde eu senti muito isso. Quando você vai para a parte de altura de perfil do pneu, você também tem um problema se você tem a eletrônica muito afinada, tá? O que que acontece? Suponhamos que a sua moto tem um pneu 180-55 ou 190-50 ou 190-55, beleza? E você tem um 260. Se a sua moto já sai com um 260, com uma Panigale V4S, mantenha o 260. A altura do pneu influi em como a eletrônica funciona. Você encurta a relação da moto porque você diminui o diâmetro da roda. Então perfil mais baixo, moto mais curta, perfil mais alto, moto mais longa. E isso também atrapalha ou altera a leitura do sensor. Tem eletrônicas que se adaptam e tem outras que você tem que informar, inclusive no painel você tem a opção. Mudança de medidas do pneu. Você tem que colocar lá para arrumar, autorizar uma calibração e entender que teve essa alteração para não funcionar errado o controle de tração. E nas eletrônicas mais antigas como a da 10, por exemplo, uma diferença de 50 para 55 não influi tanto na atuação da eletrônica e ela vai muito bem. Eu já fiz os dois exemplos. Quando ela veio com o pneu que estava e quando eu fiz o outro perfil, é o perfil 55 que eu tenho mais usado, que é o 255, vai muito bem. O 260 vai influir um pouquinho mais. Então se eu ando com ela muito mais curta, talvez eu tenha que alongar para poupar isso que vai acontecer do próprio pneu já deixá-la um pouquinho mais curta ou alongar mais. Certo? Então a altura de pneu influi na eletrônica da motocicleta das que tem controle de tração. Beleza? Outro ponto é que mudança de coroa também influi em como a eletrônica vai atuar. A 10 original é 17,39. Eu gostei muito da 17,41. Ficou perfeito na motocicleta, maravilhoso. Deu uma encurtada nela, o entre-eixo ficou bem bacana e aquela... Quem tem a 2011 até 2015, até um pouco a 2016, 2017 e tal, aquela baixa na média, você consegue melhorar muito isso com a alteração da coroa e ela tem mais vigor ali. Só que, por exemplo, eu tentei jogar uma 42, que seria três dentes a mais, que é a 39 e bagunçou toda a eletrônica. O corte já não era mais brrr, era mais glê, 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 glê e acabou atrapalhando tudo. Então, eu voltei para a 41, esse foi o vídeo que eu fiz a mudança lá na Target e a eletrônica ficou boa, está trabalhando como se fosse a com 39. Então, a alteração de coroa influi na eletrônica, a altura do pneu influi na eletrônica e era uma dica que eu queria passar para vocês, onde vocês conseguem ter um feeling da própria moto passando para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida quando fizeram essa alteração, coloca na mais atuação possível e veja como ela corta. Já faça isso hoje, se a moto está original, para você ter uma noção de como ela corta e como ela vai cortar com essa alteração. Se a diferença for sutil, pode manter. Se for muito longa, você vai ter que voltar ou recalibrar para isso, se a eletrônica te permitir. Perfeito? Então, essa era uma dica plus do vídeo. Espero que você tenha gostado. Estamos juntos e aguardo o próximo. Felinho, deixa um like e comenta aqui embaixo o que você achou.